Amigo, como é bom estar ao seu lado Porque meu coração bate mais apresado Meu mundo está repleto de amor, de amor Só porque senti o seu calor E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraça já! Amigo, como é bom estar ao seu lado Porque meu coração bate mais apresado Meu mundo está repleto de amor, de amor Só porque senti o seu calor E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraça já! Que abraço bom Que abraço bom Que abraço bom Que você tem E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Amigo, como é bom estar ao seu lado Porque meu coração bate mais apresado Porque meu coração bate mais apresado Meu mundo está repleto de amor, de amor Só porque eu me sinta um super amado E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraça já! Que abraço bom Que abraço bom, que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraço bom, que abraço bom Amigo, como é bom estar ao seu lado Porque meu coração bate mais apressado Meu mundo está repleto de amor, de amor Só porque senti o seu calor E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraça já! Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom que você tem Abraça já!